E aí, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos os mistérios e histórias fascinantes da Bíblia. Hoje, vamos nos aprofundar no capítulo 29 de Gênesis e descobrir mais sobre o intrigante encontro entre Jacó e Raquel. Preparem-se para uma incrível jornada no tempo! Texto bíblico, Gênesis capítulo 29, versículos 1 a 3. Jacó seguiu o seu caminho e chegou à terra dos orientais. Olhou e viu um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas junto a ele. Por que desse poço se dava de beber aos rebanhos? Costumava-se recolher uma grande pedra da boca do poço à tarde, quando se juntavam ali os rebanhos de ovelhas. Rolavam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas. Em seguida, tornavam a pôr a pedra no seu lugar, no poço. Então pessoal, nesse trecho, Jacó está em uma jornada e acaba chegando à terra dos orientais. Ele avista um poço no campo, e ao redor dele, vê três rebanhos de ovelhas descansando. Esse poço é utilizado para dar de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que era removida à tarde para permitir o acesso à água. Após os rebanhos serem saciados, a pedra era colocada de volta no lugar. Mas por que Jacó estava tão interessado nesse poço? Texto bíblico, Gênesis capítulo 29 versículos 4 a 12 Jacó disse-lhes, Meus irmãos, de onde sois? Responderam, Somos de Arã. Então, ele lhes perguntou, Conheceis Labão, filho de Naor? Responderam, Conhecemos. Perguntou-lhes mais, Está ele bem? Responderam, Está bem. E eis Raquel sua filha que vem com as ovelhas. Jacó disse, Ainda é dia, não é hora de se ajuntar o rebanho. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Responderam, Não podemos até que se juntem todos os rebanhos, e então se rolará a pedra da boca do poço, para dar de beber as ovelhas. Enquanto ele ainda falava com eles, Raquel, que vinha com as ovelhas de seu pai, porque era pastora, chegou. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, foi, chegou-se e rolou a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão. Nessa parte da história, Jacó se aproxima dos pastores que estão ao redor do poço e começa a conversar com eles. Ele pergunta de onde são e descobre que são de Arã. Em seguida, Jacó pergunta se conhecem Labão, filho de Naor, e eles confirmam. Jacó então pergunta sobre o bem-estar de Labão e fica sabendo que ele está bem. Mas o momento mais incrível acontece quando Jacó vê Raquel, filha de Labão, se aproximando com as ovelhas. Ele sente uma conexão especial, pois Raquel é parente dele, irmã de sua mãe. Com um gesto impressionante de força, Jacó rola a pesada pedra que bloqueava a boca do poço e dá de beber as ovelhas de Labão. Texto bíblico, Gênesis capítulo 29 versículos 13 e 14. Aconteceu que, quando Jacó viu Arraquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão. Então, Jacó beijou Arraquel e, erguendo a voz, chorou. Esse trecho é bastante emocionante. Após Jacó dar de beber as ovelhas, ele se aproxima de Arraquel e a beija. Esse gesto demonstra o início de um sentimento especial entre eles. Jacó fica tão comovido que eleva a voz e chora. Esse encontro marca um momento importante na vida de Jacó, pois será o ponto de partida para uma série de eventos significativos em sua jornada. E aí, pessoal, que capítulo incrível esse, não é? O encontro de Jacó e Arraquel junto ao poço é cheio de emoção e simbolismo. A partir desse momento, suas vidas se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Fiquem ligados em nosso próximo vídeo, onde continuaremos explorando as histórias fascinantes da Bíblia. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio. Até a próxima e que Deus nos abençoe! Tchau!